Música Durante reunião realizada na tarde desta quarta-feira dia 19, os diretores do grupo CEA Equatorial apresentaram ao governador em exercício Teli Júnior o planejamento da concessionária para implantação de dois programas que visam contemplar 6 mil novas ligações de energia com alcance nos 16 municípios do estado incluindo áreas ribeirinhas do arquipélago do Bailique, através dos programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia Augusto Dantas, presidente do grupo CEA Equatorial, explica que essa etapa dos dois programas será concluída até o final de 2023 Nós vamos apresentar o nosso plano de universalização, levar energia para os lugares nas áreas rurais do estado que ainda não tem Então nós temos dois grandes programas, o primeiro programa é o programa Luz para Todos Serão 3.500 ligações nas áreas rurais através de redes convencionais, redes aéreas Esse programa nós estamos falando de aproximadamente 4 mil quilômetros de rede nos 16 municípios Essa é uma diferença, porque o programa até o ano passado ele era executado em 12 municípios pela Eletronorte e 4 pela CEA Esse ano nós vamos assumir 100% dos municípios, são 3.500 ligações, 4 mil quilômetros de rede, aproximadamente 56 milhões de reais a serem investidos até dezembro de 2023 Augusto Dantas também destacou que o programa Luz para a Amazônia consiste na utilização de energia fotovoltaica nas comunidades ribeirinhas do Amapá Incluindo comunidades do arquipélago do Bailique Esse programa serão 2.500 ligações através de kits solares para famílias ribeirinhas aonde não é possível levar energia de modo convencional, rede aérea Aproximadamente 95 milhões de reais a serem investidos até o final do ano também E basicamente na região do Bailique, no distrito do Bailique, na região da Foz do Rio Araguari e na reserva extrativista Cajari, ali na divisa de Laranjal com Vitória do Jari O diretor-presidente da CAES, Jorge Amanajás, explica as medidas que a companhia vem tomando para amenizar o problema da salinização da água nas comunidades do Araguari e Bailique Bem, de imediato nós já iniciamos um trabalho em que nós vamos instalar aproximadamente 2.500 kits de captação de água da chuva É um trabalho que vai resolver de forma emergencial, principalmente nesse período chuvoso Em que nós estamos doando esses kits que compõem uma caixa d'água de 2.000 litros e a parte de canalização que vai captar essa água nos beirais da casa e acumular A nossa equipe está lá, agora no início do mês que vem nós já vamos começar a levar essas caixas d'água E até o início do verão nós estaremos já com essas caixas totalmente instaladas O governador em exercício, Télio Júnior, disse que além da questão da energia e da água O governo do estado também executa ações de assistência social para as famílias que sofrem com o fenômeno das terras caídas Nós temos um plano de ação no âmbito do governo do estado, coordenado pela Secretaria de Mobilização e Inclusão Social Que é o Amapá Terras Caídas E o objetivo desse plano também é levar ações de curto prazo, médio e longo prazo para a região, especialmente ali do Bailique Mas que contempla outras regiões ribeirinhas e distantes do estado A secretária da Cins, Aline Gugel, informou que atualmente 20 comunidades do arquipélago do Bailique São contempladas com óleo diesel do programa Luz para Viver Melhor A luz chegando 24 horas é dignidade e também nós estamos com o plano Terras Caídas Que esse plano é emergencial, é para levar o alívio imediato junto com o governo federal, o governo do estado Para essas famílias, o alívio imediato é o alimento, é a água potável, é o cobertor, é o kit dormitório Para que essas famílias que estão passando por esse problema de salinização e outros problemas possam ter esse olhar da assistência Com imagens de Bruno Ítalo, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação Com imagens de Bruno Ítalo, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação